Oi, minha gente! Eu sou a Nathalie, sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é sobre pintura em tecido. Se você é amante da pintura em tecido, assim como eu, fica ligadinho nesse vídeo, que eu vou mostrar tudo pra vocês com detalhes, tá bom? Desde já, eu te convido, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa teu like, fique à vontade pra comentar e assistir os demais vídeos. Tem alguns vídeos aqui no canal sobre pintura em tecido, então, fiquem à vontade, tá bom? Vamos lá, amores! Separei aqui três pinturas, todas elas nessa flor linda que eu amo, que é o girassol. E deixa eu falar pra vocês, gente, essa pintura aqui, ó, nesse paninho pequenininho, chamado de amostra, Eu fiz no ano de 2001, vocês acreditam, gente? Em 2001, eu tinha apenas 14 anos. Eu entrei no mundo da pintura em tecido no ano 2000, eu tinha 13 anos. Então, quando eu fiz essa pintura, gente, foi apenas com um ano de pintura, um ano de curso. E pra 14 aninhos, eu acho até que eu me saí bem. O que é que vocês acham, gente? Eu acho até que eu arrasei pra um ano de pintura, um ano de curso com 14 anos. Na época, gente, eu não pintava assim, ó, o paninho de copa, que é um pano de copa. Já, já eu mostro pra vocês, tá, os detalhes. Na época, eu pintava só esses quadradinhos, ó, esses retângulos, o tecido cortadinho, menor. E colocava nessas pastas aqui, ó, deixa eu pegar aqui e mostrar pra vocês as pastas, tá? Nessas pastas aqui, eu colocava as minhas amostras, ó. Eu estava olhando e daí veio a comparação da pintura de mais de 20 anos para a pintura que eu fiz recentemente. Claro, outro tempo, faz muito tempo. Na época, não existia internet como hoje, com essa facilidade pra gente pegar os desenhos, se inspirar como hoje, não é? Quem é daquele tempo vai lembrar que a gente tirava os desenhos, as pinturas, pelas revistas. Quem é desse tempo aí, gente? E eu amava comprar as revistas, ver as novidades. Era o máximo, gente, sério. Eu amava. Isso fez muito parte da minha adolescência. Então, amores, pra gente ver a diferença de uma pintura de mais de 20 anos. Eu fiz aqui, ó, no ano de 2001. E essa pintura aqui eu fiz recentemente, tá? Atualmente, estamos em 2024. Fiz essa pintura recentemente. E, gente, acima de tudo, eu quero enaltecer aqui a importância, tá? Eu quero falar aqui a importância de treinar, de praticar, tá bom? A gente sabe que tudo vai se modernizando, se atualizando, né? As pinturas também. A gente vê aqui, ó, um estudo de luz e sombra que tá mais claro, ó, que mais escuro, tá? Mas, gente, a importância de praticar, de treinar. Eu sempre falo pros meus alunos, tá? Atualmente, eu dou aula de pintura aqui na minha cidade aos sábados. Todos os sábados à tarde. Meu público maior é a criançada. Eles amam. Gente, é tão satisfatório. É maravilhoso ver a alegria deles ao realizar suas pinturas. E eu fico tão feliz de ver a evolução de cada um. Então, meus amores, é muito treino, é muita prática. Claro que faz muito tempo, muitos anos. Eu nunca abandonei a pintura em tecido. A pintura em tecido faz parte da minha história, faz parte da minha vida. Eu amo, gente, amo. Esse aqui é um paninho de copa, ó, que eu pintei. Diferente da outra pintura, tá? Essa daqui é mais clara, ó, a pintura mais clara, tá? Ó, minha mãe colocou o biquinho com a fitinha, a fita combinando. E já nesse paninho aqui de copa, ela fez o crochê, ó. Minha mãe que fez o crochê. Aqui na minha casa, a minha família, na verdade, gostamos muito de artesanato. Minha mãe no crochê, minha irmã no crochê e eu me identifiquei com a pintura em tecido. Eu amo pintar. Pra mim é muito prático. A gente faz uma pintura no mesmo dia, dependendo, né, gente, do dia. A pintura seca no mesmo dia. Então, é maravilhoso. É maravilhoso pintar e ver o resultado no final, não é, gente? É incrível. É muito bom. Então, meus amores, a intenção desse vídeo é pra mostrar a vocês a importância do treino, tá? Da prática. Tá bom? Espero que vocês gostem, que vocês se inspirem. Pintem aí essas flores lindas, maravilhosas, que eu amo, que é o girassol, tá bom? Fiquem ligadinhos que eu vou colocar mais vídeos aqui sobre pintura em tecido, tá bom, amores? Até mais, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau! Tchau! Tchau.